Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Baense, eu sou o criador do site masterwebdesign.com.br Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como resolver um problema muito comum para quem trabalha com WordPress. Se você já trabalha há bastante tempo, talvez você já tenha visto. Se você está começando agora, você certamente vai ver. Se você está aqui é porque está acontecendo agora e você está desesperado. Então eu vou mostrar para vocês como resolver isso de uma forma bem simples. Existem várias formas diferentes de se resolver, mas essa forma que eu descobri quando deu a primeira vez foi a forma que resolveu para mim em 100% dos casos. Esse erro acontece, o erro é esse daqui. Fatal Error, Allow the Memory Size of tal, 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 tal. Isso aqui depois ele pode modificar. Ele, você tem, depende da sua memória, depende do plugin que você está usando, depende de vários fatores. Normalmente isso acontece, esse erro acontece quando você instala um plugin muito pesado, um plugin novo. Normalmente é um plugin, mas pode ser tema também, um tema novo, pode ser um upgrade do seu WordPress. E o que acontece? Ele ultrapassa a memória definida como padrão. Acho que a memória definida, se não me engano, é 32 megabytes. Quando ele é ultrapassado, dá esse erro. Eu provoquei esse erro aqui nesse caso, eu criei uma pasta aqui, um site teste, só para mostrar para vocês. Eu usei um tema que já deu para mim esse problema e usei alguns plugins que também já aconteceram problemas com eles comigo. Então, eu coloquei tudo de uma vez para tentar provocar isso aqui e mostrar para vocês. E eu vou mostrar como resolver. Tá, agora. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso programa de FTP preferido. Esse aqui nem é meu preferido, mas eu vou entrar nele, o FileZilla. Então, você entrou no seu programa de FTP e você vai na pasta raiz, onde está o seu WordPress. Nesse caso aqui, no meu caso, essa pasta teste, tá? Então, onde eu coloquei os arquivos de WordPress que estão instalados. E você vai abrir o arquivo wp-config que está na raiz, tá? Esse arquivo aqui, tá? Você deve conhecer esse arquivo que todo mundo conhece. Abriu esse arquivo, você vai editá-lo, tá? Eu vou abrir no Sublime, que é o editor que eu gosto de utilizar. E dentro desse editor, você vai criar uma nova linha dessa Define. Você pode colocar essa linha, eu acredito que você possa colocar essa linha mais embaixo. Aqui, você pode criar uma área só para essa linha. Eu vou colocar para ficar melhor aqui, aqui embaixo dessa área de banco de dados. Tá aqui. O código, você pode copiar lá na minha página, tá? Você acessa, se você estiver no YouTube, você pode abrir aqui embaixo na descrição. Você vai encontrar o link para acessar a minha página e copiar esse código direto de lá. Ou, se você quiser, você pode copiar aqui, diretamente do vídeo. É bem simples o código, você insere aqui, tá? No seu wp-config. Nesse caso, eu coloquei 64, tá? É um limite de memória maior, tá? Que o 32. Mas, se você tiver necessidade, assim, de um limite maior, você pode colocar 128 aí, tal. Eu acho que vai funcionar. Colocou, salvou. Vai lá no ftp. Dá um reload. Tá ok. Subiu o arquivo para o servidor. Agora, vamos lá no, de novo, no nosso, nossa administração. Eu tô na página de administração, tá? Da minha página e eu não consigo entrar. Agora, vamos testar para ver se vai estar funcionando. Vou dar um reload aqui. E, é isso aí. Entrou. Tudo ok. Essa aqui é a página de configuração do tema. Eu não tava nem entrando isso, tá? Por causa de um... Eu sei que é por causa de um plugin que isso aconteceu. Mas, agora, tá tudo ok. Então, esse problema é resolvido... Pra mim, resolveu praticamente todos os problemas que eu tive. Foram resolvidos com esse código. Mas, existem outras formas de fazer. Se você não conseguir, você tenta falar comigo. Que eu posso tentar te dar uma dica maior sobre isso. Ou eu posso fazer um post depois falando mais sobre isso também. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você estiver no YouTube aí, dá um... Se inscreve no meu canal. Se você estiver no site, você pode escrever o seu e-mail pra Newsletter. Você pode compartilhar pros seus amigos. Você pode dar um like na minha página no Facebook. Você pode fazer o que você quiser. Você vai me ajudar muito, tá ok? Então, um grande abraço pra vocês. E é isso aí. Até a próxima.